Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Síndrome de Down, enfrentando preconceitos. No Cidadania desta quinta-feira, nós vamos conversar com pessoas com síndrome de Down, com pessoas envolvidas, com familiares com síndrome de Down, e falar sobre o aprendizado, sobre emoções, sobre o modo de vida. Porque amanhã, 21 de março, é o dia internacional da síndrome de Down, e o preconceito ainda é um fator condicionante na vida dessas pessoas. Estão conosco aqui no estúdio, hoje, a presidenta da Associação de Familiares e Amigos de Down, a Vera Ione, e o vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, o Fernando Barbosa, que também é ator, já me falou, depois ele vai contar esse trabalho, né, Fernando? Bom, a gente ressalta no começo do programa, participe do programa, participe da nossa página no facebook.com.br, Cidadania TVE. Vai lá, curte a nossa página, acompanhe os assuntos que são tratados aqui, se ficou com alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato conosco através dessa página, facebook.com.br, Cidadania TVE. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E queria ver com vocês, assim, eu acho que de começo, a não ser se a Vera ou o seu Fernando, o que representa esse 21 de março, o que tem mudado, o que tem impulsionado, assim, até no desafio de vocês no dia a dia e tudo. Tem mudado na possibilidade de sensibilizar e conscientizar a população, o público em geral, a respeito da síndrome, de suas potencialidades, das oportunidades que eles podem fazer desde que lhes sejam oferecidas, né? Claro. Tu tivesse, tu tens um filho. Tenho um filho que tem 17 anos, está fazendo 18 agora, maioridade já. Uau! Ele tem uma complicação na fala, na articulação da palavra, mas ele se comunica muito bem. E ele terminou o ensino fundamental o ano passado. Olha que bacana. Agora estamos investindo na profissionalização. Fernando também, Fernando também já... Fala um pouco de ti, Fernando, assim, do teu trabalho. Tu nasceu aqui em Porto Alegre, estava me contando... Até da família, assim, que tem de áreas diferentes aqui do Rio Grande do Sul. É, já. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Fernando Moreira Barbosa, tenho 25 anos e trabalho também no Sistema Único de Saúde Mãe de Deus em Porto Alegre. O que que tu fazes no Mãe de Deus? Bom, eu sou auxiliar administrativo. Olha que bacana. E participo do filme Cromo Somo 21, sou ator, é um triângulo amoroso e representa a sexualidade e a independência das pessoas com a síndrome de Down. Quando é que foi feito? Esse filme foi produzido aqui? Foi feito aqui? Foi feito em São Luís Gonzaga, é um filme de dependente. Olha. E o diretor é o Alex Pires Duarte. Ele é nosso diretor do filme e teve um apoio extraordinário. Olha, já estou me dizendo aqui, a gente hoje tem muita informação, tem muita pergunta para vocês, mas o trailer desse filme que o Fernando participa com o Cromo Somo 21 vai estar na nossa página no Facebook, vai lá e curte. E se quiser acompanhar um pouco mais e saber mais do filme, vai estar nessa página lá do Facebook para acompanhar um pouco o teu trabalho também. Mas antes de continuar com vocês, nessa época do ano são feitas diversas campanhas, até para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. E a CORDOWN é uma organização italiana de apoio à síndrome de Down e divulgou um vídeo emocionante e nós vamos assistir agora. Sem dúvida, emocionante, né? É muito lindo. A Vera me falou que se emocionou muito quando viu pela primeira vez. Sim, inclusive a outra minha filha, a Giovana, ficou muito emocionada ontem. assistindo o filme. E depois lembrei que é bem parecido com o trabalho que nós estamos fazendo para... Aqui são aqui. Para a divulgação, para a sensibilização junto à população. Vamos ver se consegue mostrar aqui, Paulinho, não sei se consegue. Onde nós colocamos em todas as fotos o que eles estão fazendo. formando-se, fazendo faculdade, dando entrevista, inclusive tem uma aí fazendo esporte radical. Acho que já está aparecendo nesta, não. Fazendo trabalho em grupo, né? Ah, é o outro? Dançando, tudo o que eles podem, que eles fazem, igual a qualquer pessoa, desde que ele seja oferecido oportunidade, né? Aqui o esporte radical está aqui, que eu estou colocando. E celebrando a vida, né? Que é o importante. Exatamente. Como é que tem sido no teu trabalho, Fernando, assim? A gente fala um pouco que também existe o preconceito. Sim. Você já sentisse isso? Ou é a dificuldade das pessoas conhecerem melhor vocês? Bom, vou falar a verdade sobre o preconceito. Certo. Eu já tive uma no trabalho com uma colega minha. Eu estava trabalhando e trocou o telefone. Aí ela disse assim para mim, que eu não tinha capacitação, eu lhe dei o telefone. Nossa. E isso me deu uma raiva. Sim. E fiquei com raiva e desliguei o telefone. Sim, te tocou a emoção. Sim. Aí uma colega minha se irritou, até eu vou citar o nome dela, a Carmen Lúcia e a Paula também, Paula Souza. As duas ficaram loucas lá. Mas como que o Fernando não tem capacitação para ter o telefone, aí fizeram um escarcel lá. Te defenderam. E te defenderam bastante. Então tem o lado que complica, né? Que inibida a sociedade. Sim, sim, sim. Mas vocês têm essa força e tu participas de muitos movimentos, de muitos eventos. Ele falou que já foi a Natal, já foi o Rio Grande do Norte. Eu fui para Recife, para Natal. E nesses lugares, vocês, nesses eventos da federação, vocês vão debater assuntos como esse? Sim, sim, a gente debate sempre. E que formas vocês debatem, assim, de enfrentar esse preconceito? E a luta. Para frente que se anda. E como é que vai a luta, no teu dia a dia, assim? Bom, no meu dia a dia... Tu usa ônibus? Eu uso ônibus. Eu pego para ir para o hospital. Eu pego Icaraí, Itacoarim. Para voltar do hospital. O meu trabalho, no meu dia a dia, é... Chego no hospital, trabalho, faço o meu dever, as minhas obrigações. E pego o menino de Deus e vou para casa. Vai para casa. Vê TV, lê, faz cinema. Sim, sim, sim. E... Te vê se quando eu desço na portaria, para ajudar a minha mãe. E amo ela de paixão. E o pai também. E agradeço a eles. Queridos. E a vida, né? É a vida que continua, né? É isso que é bacana, né, Vera? Quando tu se ouve... Sim, exatamente. Que possibilidade que nem todas as pessoas têm o mesmo comportamento, né? Inclusive, a colega que provocou esse tipo de preconceito, possivelmente ela não conhecia. Era o desconhecimento que provoca o desconhecimento. Na associação, vocês debatem isso, assim, essa questão de falar mais, de se conhecer mais, até para terminar com esse preconceito? Sim, a gente faz encontro de pais, grupo de pais, grupo de jovens, onde faz diversas atividades e geralmente a gente sai para confraternizar, faz encontros de rodas de conversa, né? Para poderem falar todas as suas... São muitas famílias que estão participando mais, no começo era mais restrito, agora tem pessoas mais participadas, como é que é? Não, tem participado bastante, sim. Tem bastante pessoas que participam, principalmente quando tem as rodas de conversa, né? Que aí é bom, é mais tranquilo, que podem também falar as suas dificuldades do dia a dia, né? E quando nasce também uma criança com cindedal, se... O nosso trabalho é mais apoio para as famílias, né? Principalmente que as famílias, eu acho que não conhecem no começo. É, que não conhecem atividades e a gente procura convidar sempre eles, que são os protagonistas da ação, né? Tu dá as palestras, então, tu não falava, não falou essa parte, tu te dá palestras. É, eles promovem palestras. E nós movemos palestras, e isso. A última, inclusive, que eles fizeram, o João coordenou, através da comunicação alternativa e aumentativa, sobre a convenção dos direitos da pessoa com deficiência. Aí o João fez todas as apresentações, iniciou a abertura e depois passava os artigos e chamava o Fernando e a Maíra que participaram e eles declamavam em Cordel. Porque tem a convenção dos direitos da pessoa com deficiência, tem literatura e Cordel. Tem diversas apresentações da convenção, é bem interessante e bem claro. Falando em literatura e arte, vamos continuar falando sobre esse assunto, mas é com a Mariana agora, que está aqui já com a gente. E a Mariana vai falar sobre um livro que conta um pouco mais sobre as pessoas com síndrome de Down. Boa noite, Mari. Muito boa noite, Helena. Boa noite aos nossos convidados. Vou falar hoje sobre o livro, Mude Seu Falar, que eu mudo o meu ouvir. Esse livro, ele foi escrito por sete jovens com síndrome de Down, que participam do trabalho de uma associação, a Carpe Diem, que funciona em São Paulo. E a partir desse livro, esses jovens buscam dar mais visibilidade para as próprias lutas, ter maior autonomia e mostrar que as pessoas com síndrome de Down estão aí na sociedade em todos os espaços. Aí a gente acompanha algumas imagens do livro e nessa obra, os próprios jovens, através de uma mediadora, foi feito um relato oral e a obra foi gravada com o gravador e depois transcrita para o livro. Então, todas as falas, todos os diálogos estão ali na obra. Essa profissional já trabalhava lá na Carpe Diem e fez toda essa mediação e esses jovens, então, contam a sua história de vida, a sua trajetória. Eles trazem algumas dicas e sugestões sobre como as pessoas, a sociedade em geral, pode ajudar na convivência com as pessoas com síndrome de Down, como podem lidar com elas. Por exemplo, com relação à comunicação, os próprios jovens salientam na obra. Facilita muito a comunicação a questão de uma linguagem objetiva, frases curtas e diretas, evitar o uso de metáforas e linguagem figurada. Então, ser bem direto, estabelecer um contato visual, olhar para a pessoa para que ela preste atenção em você, estabelecendo esse contato para que ela não perca o foco da sua atenção. Na questão da sala de aula, seja na escola ou depois já na universidade, alguns recursos são bem importantes. Recursos visuais, sempre utilizar figuras, desenhos, esquemas, utilizar palavras-chave. O excesso de textos é sempre uma dificuldade maior, textos muito longos ou também falas muito extensas acaba sendo cansativo. Em palestras, eventos, seminários, a figura de um mediador pode ajudar bastante. Esse mediador é a pessoa que vai estar junto com o público com síndrome de Down, fazendo uma espécie de tradução ou resumo das coisas mais importantes, salientando as principais ideias. E essa pessoa pode utilizar, inclusive, esses elementos visuais para ajudar, fazendo esquemas, colocando ali as palavras-chave, vai prender a atenção das pessoas com síndrome de Down e ajudar elas na compreensão. Então, são várias dicas que são dadas nessa obra sobre como as pessoas, a sociedade em geral, como pode ajudar as pessoas com síndrome de Down. Mas os próprios autores salientam. Não existe uma fórmula mágica para lidar com as pessoas com síndrome de Down. Então, o importante é ter respeito, ter carinho e se relacionar como a gente se relaciona com todos os seres humanos. Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho da Carpe Diem ou sobre esse livro, Mude Seu Falar, Que Eu Mudo Meu Ouvir, você entra no site, que é o carpe diem.org.br e lá vai ter mais informações, né, Helena? O trabalho desses jovens. Que vai estar daqui a pouquinho também na nossa página do Facebook, assim como está, que a gente sempre divulga os assuntos do programa na nossa página. E desde que começou o programa, que eu até falei, a gente já teve mais quatro compartilhamentos. Nossa, muita gente prestigiando. Isso. E, Mariana, para salientar aqui também, tu falasse que são sete autores. Deixa eu dizer o nome deles. A Carolina Fugirira, acredito que seja assim que se pronuncie, Ana Paiva, Beatriz Jordano, Carolina Maia, Carolina Goletsky, Caidio Arruda e Tiago Rodrigues, os autores desse livro aí, né, que nos dá esses esclarecimentos. Com certeza, fica a dica pra... Eles já foram, foi divulgado no exterior, eles inclusive foram pra fazer palestra. No momento não consigo lembrar exatamente aonde foi e qual foi o evento. Tá certo. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos. Tchau. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos.